O que você está conseguindo pegar nas imagens a gravidade do quadro político? Você diz as imagens dessa semana. Eu acho que não somente eu, mas como todos os colegas fotógrafos na cidade de Brasília, eu nunca vi uma crise gerada com tanta imagem. Todos os personagens são muito importantes e todos eles demonstram a gravidade do momento. É realmente impressionante e eu espero que eu possa transmitir isso para os nossos internautas. Mas você sabe que uma coisa que está me chamando muita atenção é como essa crise rodou um presente no coração do bólogo Michel Pena. A saída do presidente, a cassação aqui, o afastamento do Eduardo Cunha. Permita-me discordar, Orlando Brito. Eu sei que você vai ter que sair correndo para tirar portas, mas eu discordo. Eu acho que se por um lado tem o Sininho e procura para a Cunha, eu acho que por outro lado ele tem dois grandes problemas. Um, o Eduardo Cunha, o sujeito que tem pleno dovinho aí nesse plenário, iria provar com muito mais facilidade do que qualquer outro presidente da Câmara os primeiros projetos que o Michel, as primeiras medidas econômicas do novo governo. A gente agora não sabe quem é o presidente da Câmara, se é o Valdir Mananel ou se vai abrir uma nova eleição. Nova eleição então vai tudo atuar semanas a fim. Vai atrasar a pauta do governo. Lembra, de uma maneira muito, muito grave. Outro assunto, deixa eu falar, só o segundo problema. O segundo problema é que o Eduardo Cunha, eu acho que ele tem uma grande vocação para homem-bomba. No momento em que ele se vê atuado, perdendo tudo, você não sabe se ele não vai vir a churir. É isso que eu ia dizer, eu ia dizer o seguinte, esse negócio. Esse é o meu filho, isso é o meu filho, isso é o meu filho, isso é o meu filho. Eu ia dizer o seguinte, peraí, 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 vamos falar de cada um. É do problema que o Michel se livrou. Não acho que ele se livrou, acho que ele não vai. Não, peraí, eu quero falar, peraí, eu quero falar. Não, peraí, eu quero falar. Não, peraí, eu quero falar. É o seguinte, eu acho que é o seguinte, primeiro, o Michel Temer, eu também não estou concordando, não, eu estou concordando com o Brito, mas estou dizendo, olha, toma cuidado que o Michel Temer não quer nem ouvir falar que ele está gostando desse negócio do Eduardo Cunha, que ele está morto de medo do Eduardo Cunha sair atirando. Mas, esse é o discurso que eles estão vendendo, de que, ah, não, a gente não está feliz com a saída do Eduardo Cunha, não, porque seria bom para adiante. Por que eles estão felicíssimos? Porque ia ser um peso enorme para o Michel Temer. Todo mundo ia dizer que o Temer está mantendo Cunha. Mas eles estão felicíssimos. Mas isso aí, eu posso falar? Eu acho que é bom, eu acho assim, a primeira coisa é a seguinte, crise, as coisas são muito mais rápidas do que a gente imagina sempre. devem ser surpreendidos com a evolução da crise. Não existe essa hipótese de que, se tiver uma eleição na Câmara, vai durar semana. Isso é uma questão de dias, senhor. Arranjou uma solução política... Mas dias são 2, 3 semanas. Não, não, dias não são 2, 3 semanas não, pode ser 3, 4 dias. Você tem uma ideia? Todo mundo imaginava qual era a perspectiva até ontem. Quem vai cair primeiro? O senador Delcídio Amaral ou a presidente de Moroceano? Essa era a questão. Legalmente eleição na Câmara é só por cassação ou renúncia do Estado. Não, eu sei se é uma solução política, ele renuncia, se acerta... Ô cassação, não dá pra eles aqui declararem o Estado. Não, está se buscando uma solução política. Só que você precisa combinar com o Russo, né, que é o Eduardo Puig. Não, é claro. Ele precisa querer renunciar. Ele não é o Supremo. Ele não é o Supremo. Ele não é o Supremo. Ele não acha que isso seja fácil, não é o Supremo. Exato. Mas vamos falar novamente. A coisa que eu estou vendo mais experimentada aqui nos últimos anos, nas últimas horas, já é a sucessão do Eduardo Pinho aqui na Câmara. As bastidores aí estão comendo. A gente ouve ali um e outro já, nomes, né, que... Eu acho que é esse que é o desafio que você diz. Esse é o desafio que o Temer vai ter, de formar uma base forte, um presidente alinhado com o novo governo. Porque, como diz a Helena, o governo vai ter que mandar uma série de medidas no Congresso. Mas tem uma que já está aqui, que é uma pauta boa, que ela estoura no dia 22. No dia 22, se esse concurso não mudar a LDO, que é a meta fiscal, a meta fiscal que está valendo o país é de um superávit de 0,5 mil. A nova meta que o Nelson Barbosa mandou pra cá, ela prevê um gasto do governo de 96 bilhões e é um déficit. Se não aprovar esse déficit, o Tesouro Nacional não tem como pagar conta. Gastos políticos... E aí, se o senhor é pagado, ele cai na Lei de Responsabilidade. Cai na Lei de Responsabilidade. Não vai poder pagar nada. Mas, gente, se resolve, acho que um governo novo vai ser colocado do lado, por mais de dois terços... Resolve em um dia. Ó, deixa eu dizer pra vocês, hoje, desculpa, hoje já tem mais de 54 votos pra admissibilidade. Pô, vai ter dois terços no Senado, tem dois terços na Câmara, passa o que quiser, gente. Não vamos achar que não estamos no quadro de normalidade, que não estamos no quadro de crise. Nós somos de crise. É, vamos aguardar. Precisa ver... Vamos aguardar. Precisa ver o que são votos contra o impeachment, ou melhor, a favor do impeachment, e o que são votos a favor do governo lá na frente. Eu acho que é isso. É por isso que o Michel tá fazendo esse ministério, que tá gerando tantas críticas, né? Quer dizer, o único golpe que ele fez até agora foi o impeachment, que fazia uma valiosíssima ampla contra o Jornal Nacional. E não, teve várias bolas fora. Uma delas é não reduzir o número de ministérios, que foi prometido. Isso é o ministério de políticos. O ministério já está abungando lá nas relações internacionais que ele quer, eu acho, a área de comércio exterior. Evidentemente, gente, só pra concluir, evidentemente, para a opinião pública, isso não vai ajudar. Nós estávamos esperando um ministério menor, mais enxuto e de notários, que poderia melhorar o quê? A imagem do presidente Michel Temer diante das ruas da opinião pública. Isso continua olhando aí de lado. Só que você tá certa. Agora, o que que... O critério que adotou no final? O diagnóstico. O diagnóstico é o seguinte. Governo que não tem maioria aqui, cai. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos garantir uma maioria aqui, pra gente aprovar. Logo que tem que aprovar, tudo. Agora, é isso que está sendo montado. Isso. A explicação é essa. É. E são os profissionais aí. Já até... Não sei. Eu acho assim, a próxima semana, não. O Brasil vai ter uma equipe econômica. O ministro forte afrenta essa equipe econômica. Esse é um fato. Esse é um fato. Esse é um fato. É econômico e político da maior importância. É. Eu queria falar só mais uma coisinha. É a coisa final que eu falo aqui. É o seguinte. Tá um barata voa. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Impressionante. O que que tá acontecendo? O que eu assisti assim. Era ministro, eu não sei o que. Era todo mundo apavorado. São todos os ministros. Todo mundo apavorado. Qual a possibilidade? Mesmo que o Supremo Tribunal dê. Dê decepcionalidade. Não vamos fazer isso. Isso não vai virar novo. Não sei o que. Tá todo mundo com medo do que pode vir pra frente. Do que pode fazer o juiz de primeira instância. Do que pode fazer... O juiz pode dizer. Excepcionalmente, vamos olhar. Mas tem medo só aqueles que estão fora da lei. Não. Pois é. Os que estão avisados. Os que estão avisados. Exatamente. Agora vocês notaram... É um documento. Vocês notaram nos discursos... É André. Político. Você notou nos discursos dos caras do Supremo que a alternativa era essa ou prender a menor ideia? É, a prisão preventiva. Eles ventilaram essa possibilidade ali. Embora seja, acho que é inexecuível, isso assustou todo mundo, né? Eu acho que é bem bravo isso aí pelo André. O clima é de pânico. E eu, se fosse o Michel Temer, tomaria cuidado com as nomeações ministeriais de pessoas da Lava Jato, porque elas podem ficar com pouco tempo. E eles acham que... Pra finalizar, tá tudo certo, mas nada está definitivamente definido. Obrigado. 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 Obrigado.